Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. O Cravo e a Rosa, capítulo 52. Batista fala para Pretruckel que os juros da dívida são os dotes de Catarina. Neca fala para Catarina que vai ajudá-la a conseguir algo para comer. Lindinha quer conhecer o homem que está a fim de januário. Bianca busca conforto em Edmundo que quase lhe dá um beijo. Dinorah dá um par de sapatos para Celso usar. Pretruckel começa a achar que Neca está auxiliando Catarina. Catarina se encanta com os filhotes da galinha e deixa Pretruckel surpreso. Pretruckel manda Lindinha ficar de olho em Catarina. Catarina vê Pretruckel sem a camisa e fica nervosa.